Pronto? Que caralho, velho Isso é só lembrar do Sektor com a marretinha Será que vai ter o Sektor na segunda parte? Aquela era a parte 1 Tem uma segunda parte Então a gente vai ver agora os fatalities mais bizarros Do Mortal Kombat e parte 2 Porque não acabou Lembrando que é uma hack Hack do Ultimate Mortal Kombat 3 É isso mesmo, né? Ultimate Mortal Kombat 3 Que tem umas bizarrices Enfim Essa o Puma não viu Acho que ninguém aqui viu Então isso vai ser de veras Interessante Ai que é isso, minha cara feia Isso vai ser de veras interessante Pra mim Oxe, carai que porra Pronto, agora sim Já tá aqui, velho Já tá o vídeo aberto No zero aqui Tá no tempo certo também Quando vocês quiserem a gente começa Antes disso Puma O que? TORIRUM 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 Todo mundo abriu o vídeo? Aqui já tá aberto Parado Vamo lá Faça o nome O nome foi O nome foi Eu tô lembrando Eu tô lembrando do Sektung Aquele que aparece todo mundo O cara morre umas 10 vezes Mano Tá de boa ele não, gente Já abriu Ai, carai Aqui tá Aqui tá Bebe, a Debs Biscando Vambora Quem faz a contagem Alguém faz a contagem Eu Vai lá, vai lá 1, 2, 3, 2, 1 Vai Soltou Vamo lá Ai, meu Deus do Cristo Nossa Nossa, deu mó bug bizarro de textura, velho O que é que é essa bug, velho? É caseira Ele congelou o cara por dentro É, essa é beleza Essa é passável Essa é passável Próximo Ah, meu Deus do Nossa Que é isso? Foi um semi-empalamento peniano Isso não é uma Fatality no Mortal Kombat X? Ah, não É do Tremor O Tremor faz isso no Mortal Kombat Caralho Como que tem? Mano A mulher tem um A mulher tem uma Minhaocão dentro Tem um Minhaocão dentro da cabeça Opa Aham Ah, essa aí é normal Esse aqui Não, esse é ridículo Na minha opinião Olha lá Live yourself What? Que? Caralho Que porra é essa, velho? Mano Caralho Baraka 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 Vamos ver o Baraka A gente não viu do Baraka, né? Ai, ó Sushizinho Sushizinho do Baraka Sushi, velho E por que não tem a cabeça baixa, velho? Tá triste, mano? Tá triste É bem desse não é feio Ah, é Liu Kang, velho Ah, esse Liu Kang Vamo lá Oxi Nossa Nossa Caralho Mano, pera que ele Eles expandem os ataques normal Pra, tipo, explodir os caras, velho Mão nada a ver Oxi Nossa, a cabeça caiu errada, velho Ai, meu Deus Opa, vamo lá Ah, lá vem Eita, cara Eita, cara Caraca Pô, esse foi da hora, velho Eu gostei desse Esse foi da hora Esse foi da hora, mano Esse foi legal Ah, não Que engaro não, velho Caraca Oxi Mano Foda-se a lógica Essa foi foi isso Mano, essa última foi muito boa, cara Ele surtou, velho Ai, que... Poxa, logo que era escorrendo de novo Rola o negócio Vai, caramba, mano Vai, caramba, tá uma barata, velho Cara, só falta até o do Goro, velho Ah, nossa Eita Ah, tem G, virou, é Permeão dois braços É, é Igual a Shiva Quando você faz Fatality na Shiva Mesma coisa Ah, não Ah, é aquele, pô É aquele Pera, pera Presta atenção É o Ronaldinho bombado Ai, Goro Por que, velho Tá colocando bateria Tá colocando bateria Dando só uns cascudão, velho O corpo fica tudo quebrado, velho Muito bom isso Mano O corpo caindo, velho Cara Nossa Que isso Caralho Isso é um Kamekameha ou o que que é, velho? Sei lá, velho É um Genkidama, velho Meu Deus Olha o Jax Olha o Jax Vamos ver o Jax Eita, eita Só na Jugula Só na Jugula Ele não fez uma parecida com essa? Não, não, não era essa A cabeça tá rindo A cabeça tá rindo A cabeça tava rindo OXE Caralho Eu já vi de golpe no King of Fighters Caralho, cozenho Meu Deus Ai, meu Deus Crazy O cara buga demais, velho Muito engraçado Mano Que isso Vai ver o outro Oh, ele caiu OXE Cê vê? Ele caiu Ele escorregou Ele caiu Ele levou escorregando Chega de sumir não, velho Que? OXE 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 Olha o Kleb, olha o Klebinho Oxi Ele deu um chute na canela e arranca a cabeça Mano eu to ficando sem ar Eu to ficando sem ar Eu to ficando sem ar Taca uma bombinha WTF Eu real to ficando sem ar Mano eu não sei que que é isso Ai meu que tanto Oxi Cara Nada mal Esse dai não foi tão jato Meu Deus Ai meu Nossa Como que ele quica no chão assim Vai pronto Nossa Atendi Foda-se é lógico Picota Reconstrui e despicota tudo Entendi Porra Cagatô Próximo Oxi Que porra essa Ping pong Ah eu conheço essa O Prisa fez o Peckles Essa Ai não Quem não deve calar Vem Eita Tá bolada Tá bolada velho Mano que isso Ó Ó Ah tá Mano ta cheio de roda Ta cheio de jibre do video Vai fazer um time de futebol Ta cheio de jibre Ah esse Esse eu conheço Esse foi legal Esse foi da hora Não tem um parecido com esse Nossa ai ó Ó o Bruce Lee agora ai Oxi Não Ué Eita Que isso velho Ah Mano Que porra Que porra Que foi isso velho Deu mua Nossa os gritos Mano qual foi a do sandadinha Esse foi muito ruim não Mas esse Esse o anterior eu não entendi Não tá ok Vai lá Vamo lá Ah É cheio de Caralho Os caras voam Só falta ele sair do outro lado agora velho Ah droga Tinha que nem sair Ai Ah esse ai Esse faz sentido Esse dói Nossa Esse faz muito sentido Esse tem um fatality parecido Esse tem um fatality parecido Esse que ele mete a perna no cara Ai o Raiden Ai meu Deus do céu Ok né Meu Deus como que os caras fazem isso Nossa Esse é o Reptai do 1 É o Scorpion só que joga ácido Hum hum É Legal Legal Pô ele parece um porquinho assado velho Pfff parece um porquinho assado Nossa Caralho Nossa Caralho mano Eu deu no carrinho velho Ai meu Deus Pfff Penta Ah Parece um do Liu Kang Do MK1 Uma fatality bosta velho É que ele da um gancho gigante É Ué Ah é É Foi criativo mas tipo Foi meio bugado Por que que ele soltou duas bolas Garantia 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 mas não vai que não pega Ah que garantia Ah que garantia Meu Deus Que emocionante esse ai Ai mano Esse ai ta muito lixo velho Caralho Que ai Que ai Olha isso Um ving heritage no final Mara Saiu sangue na caveira velho Ah não Nossa Gensug Poxy Caralho Caralho Virou Que ai que ele virou É o ouro Olha lá Oxe, caraca Mano, esse Shanks é muito feio, parece um borrão Parece um borrão, ele é muito feio Mais um cara, ele é o que mais tem fatality Que? Esse foi em homenagem a Kamikaze Double kill Ai, velho Eu adoraria mostrar os fatalities da Shivas Ai, eu queria mostrar os fatalities da Shivas Mas... Ai, meu Deus Ai, meu Deus Puta Puxa Que? Ela virou um... Ela não assistiu tão bem agora Mal ter, mano Ai, velho Tem vídeo ainda, ele não vai colocar Ah, não, ele vai Eu sabia Eu sabia Eu sabia Tava esperando, cara Meu Eu achei que eu ia voltar ao Sector Não, voltou o Shang Tsung lá Cara, eu não sei qual que é o melhor disso aí, velho Eu não sei qual que é o melhor Caralho, velho Pelo amor de Deus, tem que ter mais hack, velho Pra gente ver mais fatality assim, bugado Cara, sabe o que é pior? Isso me lembra as lives que eu fiz dessa hack, mano Foi daí que surgiu o teco da Torre dos Kanos, velho É É uma torre que se montava, mano Mas eu não sabia Aí, cara Não, mas o melhor Mas o melhor Só tinha Kano, mano Era 10 Kano na Torre, velho Mas o melhor É o fatality do Goro, velho Esse nem um supera, velho O Goro tá no gancho, do nada o cara vai e morre, velho Do nada, velho Mano, tem muitos aí que Cara, disputam muito, velho